Galera, Mestre do X1, hoje de... X-Baslanca não, hoje de Anubis, chegou o dia de jogar de Anubis, né? E vamos lá, a gente tá contra o X-Baslanca Não sei não, hein, cara Esse cara pega DC aí X-Balang Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Então vamos lá, pra quem não conhece a série Mestre do X1, eu vou tentar jogar com a maior quantidade de deuses aleatórios aqui possível, né? Tentando jogar no máximo com todos E vamos lá ver o que vai acontecer aqui nesse X1 Caraca, mano Só tem a DC nessa merda, né? DC e os assassinos apelões Não é que Anubis não seja apelão, mas eu vou fazer uma build diferente pra ele Pra ele não ser tão mono a dedo, né? Porque é ridículo usar Anubis mono a dedo Ok O cara vai fazer transcendência? Tudo bem It's not as easy It's easy Só pra avisar que eu tenho a mumificar agora, tá? Obrigado, me pouquiu Limpa os mini agora aí, vai Trouxa Pode enfiar a cadência aqui, pô Eu sei que você vai fazer isso Eu já espero que ele vá fazer a cadência limitadas Ilimitadas Mas cuidado que eu não tenho roubo de vida ainda, então Vai ficar triste pro meu lado Quase amigo Ainda bem que você conseguiu dar uma giradinha aí Vem cá Come on Isso aí Vai girando Vai girando Vai girando, baby Vai dar um trabalho Quando ele fizer o roubo de vida, amigo Só Deus sabe Vai dar um trabalho quando ele fizer o roubo de vida, amigo Só Deus sabe Tá, vou voltar pra base aqui Fazer a botinha Vou fazer o meu life steal aqui também Vou fazer a ruína Porque caso ele faça roubo de vida eu dou uma calterada ali um pouquinho E aí, amigo Eu tô pensando aqui Eu tô pensando aqui, seriamente Coro de Leões de Mega Seifador de Almas Faixa Talvez Chama de Isolamento Com certeza Tô pensando em fazer umas paradas bem loucas aqui Tem que avisar que o cara... Ah, foi fazer buffzinho Ele é da meta Caraca, tá doendo Dói, dói, dói Tá tranquilão, né? Ele tá nem se preocupando tanto Ele vai fechar a build dele e vai fazer o que ele sabe fazer Quer lá fazer o monstro e depois vir pra cima no sufoco e tal E tal E tal E tal É basicamente isso que ele vai fazer Eu acertei ele Acertei lá atrás, tá ligado? Não vou voltar a base não Dá pra ficar aqui mais um pouquinho ainda Primeiro que eu tomei porrada da torre ali Tentando acertá-lo Tentando acertá-lo Faz graça na minha frente não Faz graça não Eu hein Eu hein Não faça graça na minha frente não, amigo Você pode se dar mal Vou voltar a base Ah... Vamos pensar Cooldown Cooldown Fazer um peitoral Cooldown Faz o peitoral Ele vai ficar forte É... Enfim Ele é um caçador Acho que já é meio que retórico Você fazer uma pergunta Será que ele vai fazer o bicho? Não Será não, amigo Ele vai fazer o bicho Tá ligado? Que ele é o bicho Ousar de alegria Vai me pressionar agora, né? Pode ser que fique ruim pra você, amigo Não Espertinho Foi pegar o bicho Ai sim Delicia E ai Quem é que tá dominando aqui o mid? Vem cá Chega mais, hein E ai Tá achando que eu vou te mumificar pra lutar, é? Tá achando errado Eu não vou mumificar pra lutar Não preciso Vou lutar base X1 chato, tá ligado? X1 contra DC é um x1 chato pra caramba Porque o cara fica esperando fechar a build pra vir pra cima Pra fazer alguma coisa De repente De repente ele vai lá e faz o lifesteal dele E ai ele vai fazer o monstro E ai Não é que ele faz o monstro Parece que ele vira o super saiyajin Que ele quer correr atrás de você Que quer te matar Que quer fazer tudo ao mesmo tempo Então É uma coisa chata Ó Viu? Viu como que ele vira homem? Ó Viu? Viu? Agora ele é o porradeira Já veio um combão na minha frente aqui Porra, cara Tá sinistro jogar contra você Tá sinistro jogar contra você Viu? Telefone! Tô ocupado Tentando bater num shibalanque aqui Mas que triste, mano Ah O F*** Mano Que lamentável Que lamentável Vem cá, amiguinho Perdeu a Tori Cuidado Vou dar e vai Muito abusado da minha parte Bom, vamo lá Vamo fazer mais life shield Vamo fazer a garra de Bancroft E como outra relíquia A gente vai fazer Aqui Uma maldição Tá? A ult dele Eu não preciso me preocupar TANTO Assim Agora ele vai fazer defesa Pra me calterar Ok Não tem problema Vou fazer uma fatales mesmo Vocês tão duvidando que eu vou fazer uma fatales? Então tá bom Tá duvidando, né? Então vocês vão ver a fatales daqui a pouco Morri, cara Eu vacilei demais, velho Eu fui muito confiante, tá ligado? Tá Tá bom Não tem problema Morremos uma vez Os ricos também choram Droga Pô, agora me deu ódio, velho Na moral Me deu ódio Vou ter que fazer aqui uma gema de isolamento Ah, cara Não gosto disso Agora ele vai lá fazer o bicho Vai não Se bem que ele não foi Ah, mano Droga, cara Tô bolado já Eu tinha usado meu sprint já Não sei pra que que eu fui fazer graça Lá na frente da fênix do cara E... Ah Maldito Tomei quanto deles? 1061 Tomei Agora o cara vai ficar se achando aí, ó Rei da periquita Tomei 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 Que merda, hein Ah, mano Para, sai daí, velho Vem cá, você pegou esse balanque, porra Tosco, vem cá Vou ter que fazer um ceifador de alma, senão não vai dar certo O cara tem egite, tem purificação Fazer um ceifador de almas Ceifador de almas e a gema de isolamento Não vai dar para fazer fatales não, porque o cara Ele está de cuzãozice Para minhas telas aqui O cara tem que fazer Cadê aquele mundo? Cadê? Cadê o cara? Alô? Onde está o Wally, mano? O cara é tipo, ah, agora ele vai fazer a Fatalis agora e ele vai ficar loucão. Cadê o cara, velho? Aparentemente ele não está muito interessado em fazer monstros não, tá ligado? Ele está querendo levar a minha torre de qualquer jeito. Mas tudo bem. Vou dar o benefício da dúvida para ele, tá ligado? Vamos ver se ele vai quebrar essa torre em mim rapidão. Sumiu. Sumiu, pode estar no monstro. Está lá, ó. Ó. As boleadeiras. Ó, passando por trás. Olha isso. O ousadia. Sai, mano. O cara, de repente, virou o cara corajoso. Quer fazer tudo, tá ligado? Oh my gosh. Está doendo, né? Por isso. Por isso. Por isso. É, dói. Dói, dói sim. Vai morrer uma dessas daí. Deixa eu só fechar o ceifador ali, tá, amigo? Pera aí. O cara é loucão, tá ligado? Do nada ele ficou corajoso. Ele quer fazer o bicho. Ele quer me matar. Ele quer passar por trás e me pegar por trás e me forcar, tá ligado? Ok, né? Como as pessoas mudam, ele vai fazer escudo rúnico. Para de latir, cachorro. Tudo bem, escudo rúnico. Agora ele ficou corajoso de uma hora pra outra. Está aqui no monstro. Não vou nem colocar vigia aqui, mano. Se ele fizer aquilo ali... Não, o cara está falando oi pra mim ali. Não posso falar oi. Se ele fizer aquele monstro lá... Ele é um escrotíssimo. Sumiu o cara, velho. Lol. Fez lâmina de ki e fatales. Oh my gosh. Isso é louco, mano. Então tá bom, peraí. Não queria nem tretar, não. Mas eu vou tretar, mano. Girou que nem um cangaceiro louco. Fechou a build, tá se sentindo um homem. Ok. Tá bom. Ai, 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 ai. Dor de cabeça, né? O amiguinho fechou a build e está se sentindo. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado. Eu pisei na bola. Não. Fechou a build, deu uma DC e está pronto para eu ir foder, né? Então, beleza. Fugiu já. Fugiu, vazu. Vazu. Fechar aqui o meu ceifador de arma. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. O cara falou o quê? Mas deu duas piruetas, o Aute vazou, tá ligado? Vamos ver. Eu vou deixar o bicho aberto para ele lá fazer. Eu não vou me preocupar com ele, com esse bicho. Deixa ele lá fazer. Quero te abraçar, quero te beijar. Fez arco dourado. Aí sim, amigo. Agora você está... Tab de guerreiro. Transcendência. Arco dourado agora. Arco dourado agora é meta, né? Eita, mundo meta. Aí, joguei errado em skill. Ei, 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 ei. Ah, droga. Ah, sai. Vai deixar eu voltar a base também, não? Enta, mundo meta. Eu errei. Fugiu. Maldito. Voltar a base. Bem que eu não preciso voltar a base, eu tenho poção. Eita, mundo meta. Quero me prender. Tô doendo em você. Você é tudo que eu queria. Ah, mano, eu sou muito ingênuo, velho. O cara tá de fatales e eu andando, tá ligado? Tá bom, não tem problema, não. Ah, tá. Tirar isso daqui. Vamos colocar mais poder, né? Ah, mano. Tentei, né, velho? Tentei jogar contra o cara, mas... Aparentemente, o cara tá assustado. Levou lá. O cara tá de fatales e eu tô andando, tá ligado? Ah, mano. Vem cá, vamos brincar, vai. Cansei já de ser bonzinho. Poderia fazer isso daqui facilmente. Caraca, mano. Cadê o mano? Tá ali. Agora tem que ficar esperto, que eu não tenho mais a torre pra me proteger. E aí, ó. Ah, tudo mais... Mãe, foda-se. Ah, tudo mais... Não tem que era, não. Ah, tudo mais. Kikozão, Kikozão Sério, mano, o cara vai ficar fazendo isso? Já tem até poção ali, ó Ele é um Shibalanque, velho O que ele tem medo, cara? Ele possui 300 escapes, tá ligado? Ó Vou colocar uma Vigia ali e vou matar ele, na moral Enjoei da cara dele Que isso, cara? Logo, velocidade é essa, amigo Tô com medo agora Estou com medo Ó, não consigo acertar, não Tudo bem Desafio aceito É hora de ficar debaixo da Fênix, velho Eu consigo acertar o cara? Ah 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 ADC ADC Vou tirar minha ruína divina Vou colocar uma penetração Toda criança tem que ler e escrever Não é ADC não É ABC né O cara virou macho de repente Fechou a build Não cuida pra caramba a cadência maldita dos infernos Ok Não tem problema Ao menos que ele vá fazer o monstro lá né Estou pronto para ele Preciso tacar minha faixa de feiticeiro ADC Ai f*** ADC Dixi balan que tem que ler e escrever Ué é certo? Vai ficar escondido aí Seu filho da p*** Deve ser ruim né Se pegar um caçador para fazer graça E não conseguir Amigo O que você está fazendo Seu louco Opa Ah ferrou Parece que eu me ferro Cara E eu perdi minha fênix Porque eu vacilei Cara Oh my gosh Ok Bro Já era galera Não dá Um caçador Ele daivou minha fênix Ele levou minha fênix Eu estou perdido Que ódio disso cara A gente tenta jogar o x1 honesto com os caras Poderia ter sido muito cotoco no começo de partido com ele Mas eu não fui Agora ele está levando uma vantagem Agora ele está levando uma vantagem Porque ele é um caçador Ele tem um DPS bizarro Tá ligado? Oh no baby Não adianta fazer defesa Eu não consigo chegar perto do cara O negócio é fazer dano aqui Tentar segurar né Debaixo da torre Da pênix Do bicho Tudo mais Nossa Ele vai levar aquele monstro ali De forma bizarra Já levou Foda-se Robo mesmo Robo mesmo Pela minha honra Vou deixar isso também não Tá pensando o que? Amigo Agora eu tenho dano Só te avisando Que agora eu tenho dano Pode ir correndo aí Hum Life Steel tosco Tosqueira Batendo nos Minion Com Life Steel tosqueira Lariense X1 Tá longe de acabar Ele foi tosco comigo Eu vou ser tosco com ele Tá ligado? Os primeiros minutos De partida Ele não fez nada Ficou só Tipo Farmando 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 Pra depois fechar a build Dar uma de machinho Pra cima de mim Isso é ridículo O jogador nenhum Merece um X1 Desse jeito Agora a gente vai Bringar aqui Pra ver Quem fica mais tempo De Badaf Pernix Trouxíssimo 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 Esse crítico Ah O que tinha aqui No lugar desse crítico Tinha defesa Que tava ajudando ele muito Esse crítico Eu posso fazer o chapéu Anticrítico Tem vigia no mapa Amigo Não é tão simples assim Dar um backdoor Não Eu ardei o mapa Vai voltar a base Ok né A gente se encontra Lá no monstro Que você vai tentar Fazer daqui a pouco Ok Ok Fazer esse buff aqui Já não interfere Em nada Na minha jogabilidade Mesmo Mas eu tô fazendo Mesmo Dá licença Tem que me defender O cara ficou aí Esperando Ó Tirou a Fatalice Colocou a Lâmina de Kim Tá querendo me dar Um burst sinistro Mas pode ser uma ajuda Essa Lâmina de Kim Porque a Fatalice Tava correndo atrás de mim Tava bizarro Opa Sepador de almas Entrou E aí amigo Vamos brincar Chega aí Tá difícil né Quando você está em vantagem É mais fácil Quer brigar de baixo Da sua Fênix Eu brigo também Comigo não tem calor Trouxa Trouxa Amigo E assim eu venço O mestre do x1 Contra esse trouxa Que pega um ADC E que se acha fodão No late game Desculpa aí Pela sinceridade Tá É fácil